Música E aí minha família estamos aqui para começar o nosso querido Eu vou deixar você falar, pode falar Bad Wars O Bad Wars da galera que vocês tanto amam E hoje eu estou com o meu melhor amigo Um dos meus melhores amigos Eu não posso falar o melhor porque senão os outros vão ficar com ciúmes né Você sabe né como é que é Polêmica Polêmica Eu não posso falar mas tem outros de Asghost né Authentic James Que vão ficar tristes porque eu vou falar que o Spock é meu melhor amigo E ele é mesmo Dá um abraço Spock Bom Bom seguinte eu vou frenético aqui Eu nem consigo falar de tão frenético que eu estou hoje cara Hoje eu estou querendo ganhar isso aqui em menos de 10 segundos É isso 10 segundos Caraca Conta 10 segundos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não que isso Mas que 10 segundos Mas que 10 segundos mais rápido é 1, 2, 3, 4 O cara já está indo para o Dilma velho É lógico Aqui a gente Você acha que aqui a gente Trabalha Aí ó Está vendo Hypixel Quase caiu Sendo Hypixel né Bugado né Beleza Olha isso velho Olha isso cara Meu Deus Para Ah eu estou bravo Está voltando o bloco Espera aí Eu vou ter que ir pelo lado Spock Senão eu não vou conseguir Olha isso O bloco desaparece da minha mão velho Pronto Agora eu consegui subir Bom galera Já pegamos aqui o nosso querido diamante Então Olha o time do amarelo cara Nossa daqui a pouco a gente vai ali Para já tentar Conseguir Destruir a primeira ilha Aí ó Arrumei aqui Arrumei aqui Boa Vou fazer aqui mais Mais coisa para a gente Deixa eu melhorar a fornalha E melhorar O peitoral né Sempre muito importante A gente ter um peitoral forte Bonito Da cor do pecado né E eu vou fazer o seguinte Spock Eu já vou fazer Espadinha Para a gente já tentar matar O outro time Que está do lado ali O amarelo É o amarelo É o amarelo Não mas É não É melhor o amarelo Ou aqui Eu estou olhando ali Se o branco está Mas o Ah não O branco perdeu a ilha já O que? Deixa eu ver O amarelo recuando Ah Ah Ixi Olha o Spock Olha o Spock Galera Olha o cara fazendo ponte por cima Cara Spocken você está aqui? Ah tá Estou na sua frente Olha os caras olhando para a gente Você tem picareta? Senão nem adianta Tem não Então vai lá fazer picareta Que eu vou Eu vou atrasando eles Senão A gente Olha o cara morrendo Olha o cara morrendo Profissionalismo é outra coisa Lógico que não Aham Olha o cara Ele vai Eu vou subindo Ele vai subindo junto Ah Ah velho Cansei dessa zoeira Vou matar ele Let's go tonight Spock, Spock, Spock Vem aí Boa, boa Deixa ele pular para cá E a gente vai para cima deles Vem cá Eu preciso de você aqui Tem espada? Aqui tem Tá, tá Vamos esperar ele vir para cima E aí a gente Opa Que isso? Não Pode cá Pode cá Pode cá Não, eu quero não Pode ficar Pica, pica Você joga melhor que eu Ah Fala isso Olha o cara O cara Ah não, não É do time blow E esse cara aqui Não vai Não vai descer não Que isso? What? Meu Deus Nossa A gente já foi explodido Cara Olha o cara Eu vou voltar Que eu estou cheio dos Dilma Vem, vem, vem A gente vai pular Ele vai começar o ataque Vem, vem Já dá para pular Vem Cadê você, Spock? Calma Eu estou cheio de Dilma Mas vai Estou aqui Ai, tá Ai, meu Deus O cara está vendo Dá um tapa nele Vai, 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 vai Vai para cima Deixa o cara cair ali Ai, eu caí Ai, eu também Eu achei que eu conseguia Eu achei que eu consegui O lag não favoreceu Meu Deus do céu Eu fiquei muito triste Obrigado, Spock Ai, agora vamos destruir Ai, agora vamos destruir lá Que eu estou cansado Vai, eu já estou cansado Daquela ilha ali O pessoal já está Safatinho 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 E agora vamos tentar Já, já tentar destruir Estou sem picareta Estou também, estou sem Ixi, tem que ir lá fazer Desculpa, Spock Olha o Cauê Não, acontece Nas melhores famílias Acontece nas melhores famílias Cauê Tacando sem picareta Então vamos lá Vai Vamos lá Vou fazer a ponte Agora certinho Para a gente cair E eu já estou aqui Spock Estou chegando Estou subindo A nossa ponte Tá Estou quebrando aqui Para a gente conseguir Aí, os dois estão ali embaixo Mano, é real Nossa, se eu tivesse Uma TNT aqui Espera aí Ah, nossa Spock Boa Vai, vai, vai Taca o bagulho aí Explode Ah, moleque Vai, vai Matei um Vai, vai É seu, é seu Nossa Foi dois, parceiro Foi dois Ah, galera Já começamos como? Matando Boa Daquele jeito Daquele jeito Bom Galera, já conseguimos Ganhar aqui o primeiro time Então a gente está muito bem Agora eu já vou tentar ir para o meio Para a gente já tentar fazer mais bloco aqui Porque aí a gente já tenta Tentar pegar mais Já, não Tenta pegar mais não Começa a pegar já a esmeralda E ficar bem Bem forte, cara A gente, mano Que sorte a gente deu Eu não sei Ou jogamos bem, né Na verdade a gente jogou bem Parabéns, Spock Você fez uma jogada boa ali Nossa, peguei aqui um negócio Não, vou fazer tudo em Deixa eu ver se eu consigo Vou fazer palitinho também Nossa, palitinho é GG Pronto Beleza Eu fiz ali de um Dilma De um Dilma De um Dilma Ah, eu tenho aqui Eu vou trazer para tu então Vou levar para você aí Pronto Galera, vamos lá Já estamos equipadaços E tem alguém Ah, não, é você Estou indo aí Ah, não Oh, oh, oh Ai, velho Ah, tá Achei que estava bugado Eu ia ficar triste Pronto, peguei o Dilma Na real que eu vou cair aqui E eu estou indo Morrer Tá, você pegou Dilma Então não precisa mais não, né Vou upar Vou upar o negócio Tá, upa a fornalha Ou o peitoral Ou a espada Tanto faz Sempre bom no começo Esses dois Aí Pronto Aqui Beleza, galera Beleza Tá Aqui Deixa eu ver qual que é O rosa está atacando o branco Ah, deixa eles atacar Faltam ainda muitos times É, tem ainda muito time, cara Nossa, tem muito time bom Então vai Estou no meio aqui E aparentemente O que a gente tem que tomar mais cuidado É o verde Porque é o verde que veio para cá Deu para ver aqui Olha o verde ali Olha o verde ali, galera Eu vou fazer o seguinte Pegou a esmeralda? Peguei Vou tampar aqui, ó O verde tem uma dificuldade, né Quando eu vim para cá A real Nossa Podia tampar de 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 outras coisas Imagina ele tacar de obsidia ali Ia ser engraçado, né O cara vem e tem Ele vai ter que demorar muito Para quebrar obsidia Mas tudo bem Tá, eu vou pegar Mais ou menos umas Deixa eu ver O Spock Eu estou querendo pegar Mais ou menos uns É, quatro está bom Mas eu precisava de seis Só para fazer a calça Só falta dois Mas eu acho que eu vou Eu vou voltar Porque, né Nunca é bom ser ganancioso demais, galera Já dizia minha mãe Que quem é ganancioso Não consegue nada Então Vamos pegar aqui As nossas quatro Guardar E aí depois eu volto Para pegar mais dois E qualquer coisa Tem algum pvp E essas coisas aí Olha, o Bob já está aqui Ah, o Bob já está Ah, já chegou já O Bob está lindo, cara Tá, eu vou Vou deixar aqui, ó Deixa essa esmeralda aí Não, não, não Ah, tem, tem Nossa Esqueci esse Spock, desculpa Ó, vou deixar aí Vou deixar a esmeralda aí Depois Se você quiser A gente pode tentar pegar Eu vou pegar mais, na verdade Agora E aí Aí eu vou pegar mais para você também Aí a gente fica os dois com a botinha Aí, nosso negócio já está dando esmeralda já O quê? Sério? Que isso? Caraca A vontade Nossa, galera Não, não Quem acha que a gente ganha Por favor Bota aí nos comentários Se você acha que o time Meu e do Spockinho ganha, cara Tem que ter A gente tem que ter força positiva, hein, família Quanto mais gente falando nos comentários Que a gente vai ganhar A gente ganha Vocês vão ver Estou falando Confia no Cauê Cauê sabe o que fala, hein, galera Cauê é o tiozão Tiozão conhece Tio Kaká, né Eu estou ficando velho já Sabia, Spock? Estava falando isso para a galera O Cauê está ficando velho Está ficando velho, né Não estou ficando velho? Oi, Spockinho Está ficando velho Estou ficando velho Estou cinco anos aqui, galera Todos os dias com vocês Estou ficando velhinho Verdade, mano Cinco aninhos aí Aí eu fico pensando Cauê, está velho Já estou velhaço Estou não Estou brincando Mas estou bom O importante é que eu estou melhorando o PVP E agora Nossa, velho Que delícia, Spockinho Vai dar para fazer A nossa botinha E eu vou pegar mais lá para você Agora Para você fazer as suas Então Nossa, já tem, mano Nossa, a gente está Muito forte A real é que eu estou Nossa, dá para a gente ficar só pegando aqui Não precisa nem ir para lá Sabia? É, mano Está a vontade Está a vontade Eu vou fazer aqui Eu vou fazer mais bloco Por causa que Eu estou pensando Ir por cima De alguma Mano, que ainda tem muita ilha Era já bom a gente começar Já a agressivar agora Porque tem muita ilha, pessoal Então não adianta a gente ficar Muito recuado Só trabalhando nessa ilha Ele não atacar as outras Senão daqui a pouco Todo mundo fica muito forte E vai ser muito difícil de ganhar Então A gente já tem que começar a tirar algumas ilhas O rosa está vindo O rosa está vindo O rosa está vindo Está vindo? Cadê? Está vindo por cima Ai, papai Ó, 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 ó Para você avançar Ih, errei Não, o bom que Foi o que valeu O bom que ele está vindo Que aí a gente já mata ele Spock, faz o seguinte Pega os Ele derrubou Pega os ouros que a gente fez Pega os ouros que a gente fez Não, não precisa destruir não É, pega os ouros que a gente tem aí E faz mais madeira E tampa a nossa casa Para não ter mais perigo Só está de lã Enquanto isso eu vou fazendo aqui, ó Que já vou Já vou, né, mano Daqui a pouco E já vou ir para cima Não, o nosso bagulho tem madeira embaixo Não, mas Ah, sempre vou meter mais, né Porque os caras Ai, filha da mãe Não acredito Hum, que safado Eu não sabia que ele tinha Tá, provavelmente ele está indo para a nossa ilha Ainda bem que a gente tem mais itens E, né Dá para ficar bem forte Tá Caraca Spock Ah, é Estou aqui, ó Estou à vontade Está aí em cima? Matou ele? Não, mas ele voltou Tá, não Relaxa Não, então Nossa Não, não, não Ai, meu Deus Então, eu falei para fazer Aqui, ó O que a gente tem que fazer, ó Eu vou tampar mais aqui Cuidado, cuidado Porque aí demora mais para eles destruir Eles têm todo um trabalho aqui Tem que fazer bastante Faz mais aqui, ó Spock Aí tampa tudo, por favor Eu vou Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou ir para cima dele E... Ah, outra coisa, ó Falta um iron para você fazer Ah, não Você já está, né Opa Então, espera aí que eu vou fazer uma espadinha para guardar Nossa, agora está Opa, o cara está aqui, ó Está aqui, ó Porque senão O nosso querido Olha como é que ele vem Olha como é que ele vem Já foi Já foi, papai Você vem aqui, ó Olha, ele fez TNT Mas já matei ele Ele vai ficar sem recurso Então, o que a gente vai fazer Eu vou pegar aqui a... Nossa, Spock Linda, linda A gente vai fazer agora Eu vou fazer uma picareta E já vou para cima dele Porque essa é a ideia Da picareta Então, fizemos uma picareta Vou fazer agora Duas maçãs E bora Bora Ele veio de novo aí, Spock Aí, ele já está aí Último nível da fornalha ou espada? É... Espada é... Espada 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 é mais importante Olha o cara aqui, ó Espera aí, espera aí Que eu estou indo por cima Espera aí, espera aí Não deixa ele tacar a TNT Ai, papai É, mas... Ai, Spock Aí, ó Explodiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, 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 vai Espera aí, fecha aí Porque, ai Estão vindo Nossa Caraca, caraca Não, Spock Desceu Spock, cuida aí Caraca Cuida aí, cuida aí Que está vindo um homem bomba Tá, eu vou fazer o seguinte Ai, meu Deus Por isso que eu estou falando Tampa tudo com... Tudo com... Com o negócio Eu vou agora, mano Agora o negócio ficou louco Sabe por quê? Porque atacar Não, eu estou... Agora estou na ilha deles Cuida, cuida daí Porque eu estou... Agora estou na ilha deles Eles não vão ganhar, não Estou na ilha deles Estou descendo aqui Porque... Cadê eles? Não sei Caraca Ah, não, Spock Mano Por quê? Não Hã? Hã? Eles... A ilha deles não é rosa Nossa A ilha deles não é rosa Eles estão vindo pelo... Quebra essa ponte deles aí Espera aí, espera aí, espera aí Vem quebrando a ponte É mais vantagem Tchau Vem Ah, tio Ai, papai Espera aí, espera aí, Spock Espera aí Eles vão vir próximo de mim Se eles virem Spock, cadê você? Cadê você? Ah, beleza Tá, faz o seguinte É... Não, não Fica aí, pode cair Pode cair E eu vou... Nossa, eles não... É, eles não vão... Eles não vão conseguir Pronto, agora o peitoral está com... Ah, beleza Falou Levei um Hã? Pode vir, parceiro Mano Quem manda? Quem manda? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou eles virem na minha ilha? Quem mandou, Spock? Fala pra mim Ninguém mandou eles virem na nossa ilha E achar que o Cauê não vai ficar bravinho Que eu estou extremamente bravo E ó, e ó Ah, e ó como ele vem Que é o combo? O combo é brutal, parceiro O combo é brutal É brutal Tá difícil de eu falar Vai, beleza Ele tá felizão Agora... Não, não, não Beleza Espera ele vir pra cá Se pegar meu... Nossa, velho Isso não é louco Isso não é louco, parceiro Eu tô subindo na fúria Tô subindo na... Que isso Nossa, o cara quebrou... O cara quebrou a própria ilha Meu Deus do céu Por quê? Olha, olha A gente tá com cinco esmeraldas Nossa Levei... Levei... Mano, mano Spock Não tá dando pros caras Eu coloquei cura aqui na nossa base Eu acho que eu vou morrer, Spock Vai nada, cara Aí, ó Tá voltando um... Ah, morri Caraca, eu tava levando os dois ali Tá, beleza Eles... Agora vão demorar um pouquinho mais pra ir na nossa ilha Porque, né Spock, eu preciso de você Eu preciso de você comigo Vamos lá comigo Nossa, tem, mano Tem... Nossa, dá pra fazer Spock, vamos fazer o seguinte Vou pegar esse... Porque a gente bate na nossa base é melhor É... Porque agora a gente tem cura na base Não, não Não de boa A gente vai fazer agora uma picareta E vamos fazer outra espada E aí eu vou guardar isso Eu vou fazer mais... Não, então, eu preciso que você vá comigo Porque senão eu não consigo matar ele Se não tiver alguém comigo Eu não... Ok, trap Boa Então... Preciso de alguém aqui Não... É esse... Beleza Foi Tá, Spock Faz bloco aí Faz bloco aí Que eu tô... Tô preparado Já tem seis esmeraldas Tá, tá Faz o seguinte Vamos lá, então Vamos atacar eles Porque eles tão bem fracos Eles tão bem ruins no PVP Eu tô indo pra ilha aqui do lado Então, quando você terminar aí Vem aí Ó, eles tão vindo Preciso de você Preciso de você Vem, vem, vem Calma Faltou um negócio Pronto Ó, aqui eu tô na ilha Aqui, ó, deles Ai, papai Vem, vem, vem Eu consigo, eu acho que Matar os dois Mas... Tô com medo da gente tomar um divertido É, tendo você aqui É mais fácil, ó Aqui, ó Os dois tão aqui, ó Vem, vem, Spock Ai, papai Foi um Vai, 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 vai Nossa, tá correndo Nossa, tá correndo, parceiro Você pode correr Onde você quiser Aqui, boa Vai, vamos Vamos subir aqui, ó Faz a ilha Faz a ilha Beleza Tá sem bloco Tá sem bloco O que que esse Bob aqui é nosso? É Ah, boa Caraca, Spock Que frenético Vai, vai, vai Bora, bora, bora Bora que a gente vai ganhar deles agora Só precisa matar os dois E... Já destruir a ilha Vai, vai Boa, boa Ó, eu vou... Como eu tô com a picaria Então eu vou atrás de você É Nossa, olha que bug, véi Que safado Nossa Ô, Spock Ah, eu vou ter que fazer um pulo Pula, pula Vai morrer Relaxa Vai, 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 vai Tô aqui na nossa base já Morreu? Calma Ai, papai Ai, morri Caraca, velho Tava muito difícil Nossa Tava muito difícil, cara Tava muito difícil Tava muito difícil Nossa Caraca Que PVP Esse... Nossa Esse PVP foi muito louco, Spock Eu vou fazer uma espada E eu vou fazer... É... Eu tenho uma ideia Porque, mano A gente tá demorando Porque a gente não tá explodindo eles Então eu vou fazer uma espada E a gente vai fazer melhor Agora a gente vai fazer Uma picareta, lógico E a gente tem que fazer Pelo menos duas TNTs Boa E o resto eu faço de... Aqui, pronto Gold E aí outra Eu nem usei a poção Tá Beleza, Spock Eu tô preparado Se você quiser ir Vamos Você tá preparado? Eu vou... Eu vou revestir de Obsidian Obsidian? Caraca, mano Nossa cama vai ficar Muito forte Tá, bom Seguinte Eu vou... Eu vou então ir pra cima Acho que sozinho eu consigo Só... Um Jorginho lá É, então... Não, não A real que eu não preciso Do Jorginho aqui, não Só vou precisar Só acertar o combo E explodir a ilha deles Enquanto isso eu vou comer Eu só preciso... É, é... É, não Eu já tenho uma ideia Eu já tenho uma ideia Muito, muito boa Muito boa Essa ideia vai ser boa Boa, boa Porque eles não são bons No PVP Mas a real é que eles estão Em dois, né Então por isso que eles estão Conseguindo ganhar Mas agora que eu tenho Uma ideia Muito GG Fica olhando Galera, quem confia Nessa ideia do Cauê Vai ver agora Que nós vai jogar muito, ó Ixi, mano Ainda tem muito time Ó, fica olhando a ideia Fica olhando a ideia Vai vir aqui, ó Terminar a ponte E a gente vai fazer o que? O que eles fizeram com a gente, né O que eles fizeram com a gente? Safadeza Vai lá, né Ó, ó Uma Duas Aí Aí, foi Boa, Cauê Agora eu vou fazer um negócio Muito perigoso, Cauê Ai, eu não matei eles Ai, papai Eu não consegui Esfoquinho Eu só consegui destruir a cama Tá bom Importante Importante que Eu vou tentar agora Só matar eles lá Agora Com Com Fazer umas Três maçãs E tá suave Pronto, Esfoquinho Vou lá, já venho Tá vendo, galera? Só confia no pai Que o inimigo cai Mano, eu falei que a gente ia conseguir matar Só tacando o TNT E a gente conseguiu Então Vamos agora só terminar o trabalho ali Eu vou Vou ir pro time deles lá E tentar pelo menos Nossa, tem um que tava me batendo Sem tá com Mano Nossa O cara tava me batendo Sem tá com Sem tá com Espada Tá ligado Tipo What? Já tá quase tudo revestido De obsidian aqui Tá Nossa, o Spock Tá revestido De obsidian, cara Vai Vai ter que tomar Aí, pronto Tô colando Caraca Morreu? Não Ah, morri Nossa, os caras tão com tre... Os caras fizeram Três Aaron Golems E Spock Então eu vou fazer o seguinte Eu preciso levar comigo Eu preciso levar comigo Pra, né Pra gente conseguir matar eles Spock Então já terminou aí Vamos Que pelo menos Peraí Pegou maçã dourada? Não, eu tô fazendo agora Vou fazer Vou fazer As coisas básicas Então eu vou fazer Uma espada Aí eu vou fazer Uma TNT Maçã dourada Pelo menos umas Cinco E só E beleza Eu já tô pronto Já tô pronto Já tô pronto Bora Bora então, vai Só vai Deixa eu pegar bloco aqui Você já Você tá com bloco? Não Mas deixa É, eu tenho um pouquinho Aí, pronto Galera Agora Começa Aqui Não, começa não Agora a gente vai matar Aquele pink Uma vez por todas, cara Tá difícil Ainda Nossa, ainda tem muito Time vivo A gente vai ter que olhar Nossa, essa Cara Que que vai ser isso? Vai ser o filme Vai ser Bad Wars ou filme Já tá Nossa Vamos Cadê tu? Tô subindo aí Tô subindo Vamos, vamos, vamos Toma a maçã dourada E o escambau Beleza Chegamos aí Calma, calma Que tem muita gente Vamos Não, não, não Aqui, ó Vamos por cima Aqui, ó Pera aí Vai, vai Boa Pera aí Pera aí, pera aí Fica Sai Ah Eu ia atacar Pera aí, pera aí Eu vou tacar a TNT aí Sai, 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 sai Holy shit Calma Deixa os cara Deixa os cara destruir o próprio Calma, calma, calma Ó, mano Se a gente entrar A gente mata eles Vai, vai, vai Um foi Já foi Já era Matamos Boa Ai, esses bichinhos aqui É muito chato Boa Vamos pra nossa base agora Aê, vamos pra nossa base agora Galera, que a gente conseguiu já destruir A deles E caraca, jogamos muito agora, hein Jogamos muito Bora lá pra nossa base Galera, a gente tá no meio de uma Ai, meu Deus Ai, me derrubou Ai, não Matei um Tá, Spock Matei um Ai, você morreu, né Morreu Vou deixar aqui um Iron Golem Tá, cara Tô batendo Beleza Ai, meu Deus Nossa Nossa, agora as ilhas foram destruídas Nossa, agora que eu vi Galera, então, o que acontece As ilhas foram destruídas Volta Então, não Calma, calma Matei Tá, destruímos mais um time E agora começa mesmo o jogo, né Agora começa Ai, papai Tá, eu tô vivo Oh, Spock Já tô voltando pra nossa ilha Eu preciso só fazer mais bloco E... Tá Na 16 Ahn Não Ai, o que que eu comprei aqui, papai Não, não comprei Não era pra comprar isso Mas tudo bem Tá, eu vou fazer bloco E tô voltando Bloco Bloco Aí Você tá bem aí em casa? Tô, tô voltas Tô, voltas Tem ninguém aí não, né Bom, galera Destruímos já o do Falta mais duas, né Pra gente destruir Falta o time A gente tá no time qual? A gente tá no Aqua Falta o time azul Não, não Azul não Minto Falta o time Grey E o Red Tá, Grey E o Red Então, bora Deixa eu fazer aqui A ilha Boa Nossa, eu tenho que tomar agora Cuidadaço Porque se eu tomar uma porrada Eu vou morrer Ah, eu tenho que Eu tenho que sair do meio aqui, ó Porque aqui é perigoso demais, cara É perigoso demais Eu tô pronto já Quando você quiser ir Nossa, pera aí que eu tô voltando aí Pra nossa ilha Aí Aí, boa Tá, tô voltando pra nossa ilha Só tenho um probleminha agora Como eu falei Tem muita gente ainda viva Na verdade, mais quatro pessoas Além de nós Então Vamos tentar fazer aqui As últimas coisinhas E já vamos pra guerra Bom, galera Estamos aqui Preparados e munidos Para uma guerra, né Então a gente já tá tudo no máximo E bora ver Ó, o Spock deixou até esmeralda aqui pra mim Ô, depois dá pra Tá Depois dá pra gente fazer uma Ender Pearl Qualquer coisa Onde você tá, Spock? A gente tem que ficar junto, hein Já tô atirando vermelho lá, mano Mas que parte você tá do vermelho? Só aqui em cima do telhado Ah, tá Ok Vixe, a gente precisava fazer uma Ender Pearl, né A gente nem fez Ender Pearl Tô pegando Nossa, vai Boa Ó, ó Ó Ó Ó como é que vai Ó como é que vai Ó como é que vai, parceiro Ah, moleque Já foi um Já foi um Mano Eu vou matar só aquele Aron Golem ali, né Safadinho Porque esse Aron Golem pode ser que ele Ele atrapa O que que é isso? Tá, beleza Inza Tá, vamos lá Você quer ir pra cima deles? Deixa eu até... Bora, bora Como faz? Por onde você tá indo? Qual que é o time Grey, cara? É, tô por aqui, ó Ali, 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 ó Ó os caras ali, velho Os caras tão gladiando pesado ali, ó Que isso Ó Só... Ah, a gente não pode agressivar ele ainda Ó, vem, vem, vem Eu vou lá pra cima, hein, Spock Já venho Vai lá, vai lá Matei um Só tem um aí Eu sei, eu sei Só que ele tá... Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Boa, boa Aí, boa Nossa, o cara não tá conseguindo dar combo Falou Pronto, galera Falta só mais um time E vai ganhar o time Nossa, esperamos, né Que a gente ganhe Eu vou fazer uma Ender Pearl Mano, sempre dá merda quando eu faço Ender Pearl, né Sempre dá uma merdinha Então eu vou fazer uma pra nós também Você quer ir também, Spock? O quê? Ender Pearl Não, precisa não Toma aí, ó Não, não, vem cá, vem cá Fiz pra você, ó Eu vou errar esse Paraná E aí, eu vou errar Ah, eu também erro Toma aí, ó Só... Não, não, não Melhor você não jogar Espera É melhor não, né Tá, qual que foi o teu último time? É aquele ali, ó Ah, é aquele ali É o cinza É o cinza Vamos tentar atacar, mano Vamos tentar atacar Ai, ai Sobe, sobe Ai, papai Nossa, quanto é arriscado a gente fazer isso, né Eu vou até com a Ender Pearl na mão Que é arriscadíssimo Que que é isso ali? E é só a gente jogar e ir? É, eu vou tacar ali em cima, ó Já mira aí em cima, hein Espera aí Vai, 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 vai Ó Mira Nossa Beleza Cadei da base deles Cadei da base deles Tô aumentou, tô aumentou Aqui, ó Ixi Eles tão aqui, ó Eles devem estar em cima Não, eles tão aqui, ó Na diagonal Espera aí, espera aí, espera aí Eu vou fazer Eu vou fazer um negócio pra eles ali Você vai ver Os caras Os caras tá achando Opa, não, não Onde que eles tão? Sei lá Acho que eles tão aqui do ladinho Tá, beleza Eu tomei aqui um negócio Tomei uma bombinha E eu vou fazer isso Eu acho que eles tão aqui, ó Eu acho que eles tão aqui, ó Se eu não me engano Deixa eu ver Aí, ó Falei Aí Pera aí, pera aí Ha Matamos Boa, falta só um agora Galera Galera, falta só um E eu não sei onde tá esse último agora Deve tá junto, véi Não, não Temos que pegar a bússola Tá Eu não sei olhar essa bússola não, véi Tá, cadê o último, galera? Temos que achar o último Ixi Mano, não sei se a bússola tá falando Não, não A bússola tá Track Oxi Vê se tem alguém aí Meu Deus, cadê o último, cara? Eu tenho medo de ali, véi Galera Tá faltando só mais um, meu Quero ganhar Não Mano, será que esse cara tá escondido, véi? Achei, achei Galera, achamos Ele tá aqui dentro Então a gente vai Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Peraí, peraí Achei Tá vazando Ah não Se matou Ah Então é isso, galera Conseguimos ganhar o nosso Bad Wars E cara, eu falei que era a melhor dupla, né? Eu e Spock não tem pra ninguém, né? Galera, aí se você confiou Se você confiou desde o começo Deixa o likeão, comenta E é isso Se você confiou Prova que você tá lá certo Então tamo junto, família Eu falei que juntos A gente sempre vai conseguir ir mais longe Então muito obrigado quem assistiu Confira o canal do Spock É um canal muito legal